A Universidade Estadual de Londrina não descarta manter a edição do vestibular 2023 em fase única. O formato foi adotado nas duas últimas edições por causa da pandemia. Nas provas de ontem, quase 7 mil candidatos faltaram. Mal terminou um e a UEL já precisa decidir sobre o próximo vestibular, provavelmente no início de 2023. Ainda este mês, a Universidade vai definir se as provas serão realizadas em dia único, como nas duas últimas edições, ou se volta a ser como antes. Foi uma excepcionalidade por conta da Covid, então agora em março a gente vai levar para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão essa decisão de permanecer ainda com dias, caso avaliem ainda a necessidade, ou voltar ao normal, que são duas fases do vestibular. O vestibular 2020 foi realizado no último domingo. Foram 58 locais de provas, 5 horas para responder a 50 questões, além da redação. Ainda com o índice de abstenção alto, 30%. Cerca de 6.700 candidatos não compareceram, de um total de pouco mais de 22.500. No ano passado, mais de 40% faltaram. Esperava que esse ano caísse, e caiu realmente. Nós tivemos 30% de ausência de candidatos, então estava dentro do que era esperado, por um vestibular ainda diferenciado, como nós estamos fazendo. O gabarito provisório foi divulgado ainda no domingo. O definitivo sai no dia 23. No dia 25, a lista de quem terá a redação corrigida, os nomes dos aprovados em primeira chamada, serão divulgados no dia 19 de abril. São 2.500 vagas em 52 cursos de graduação, e outras 600 pelo Sisu. Para este ano, quer dizer, nós vamos começar 2022 agora no meio do ano, né? A previsão agora é dia 1º, início de agosto, dia 1º de agosto, se eu não me engano. Mas é em agosto que começa, então nós estamos ainda com um semestre de atraso. Esperamos que para o ano que vem, que é 2023, a gente já tenha um calendário mais próximo do que era.